Que pena, eu não tenho dinheiro para comprar a Maria Oh, Maria, se eu fosse um homem rico, eu tinha comprado você Você era leilão, meu dinheiro é pouco Eu tenho muito, é amor Por setecentos dólares por mês, ele te comprou Até mesmo ele doente, você se entregou O dinheiro foi mais forte que o amor Oh, Maria, você era Dalila e eu fui Sansão Ele teve que ficar cego para ver a ilusão Só que eu não fiquei cego Mas não percebia que o dinheiro era sua paixão Também fui Moisés Quando via miragem No deserto do Saara Eu te via O dinheiro é mais forte que o amor O dinheiro é mais forte que o amor Abaixo de Deus 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 Abaixo de Deus